Camisaria Umena, mais de 15 anos do mercado e olha, com essa qualidade que você vai ver agora na Shopping Lent. Acontece que o Moisés estava numa rua aqui no Bom Retiro, que não era tão famosa como a Zé Paulino, né? Positivo. Nós estamos agora aqui na Zé Paulino 812, nós fazemos um mês de aniversário. Parabéns, Moisés. Parabéns. A loja tá bonita, tá grande, tem quantidade, tem variedade, tem muita cor pra esse verão. E o melhor, e o melhor, e o melhor. Fala, fala Moisés. Promoção, a loja inteira, 4 parcelas quinzenais. Uma hoje e mais 3, ou o cartão de crédito, ou os tema bis. Vou mostrar pra vocês. Na loja inteirinha, Moisés? Tudo, tudo, tudo. Então você entendeu? Uma no ato, depois 15 dias você paga, outra depois 15 dias, outra 15 dias você acabou de pagar, né Moisés? Tricoline liso e estampado, tem uma infinidade de variantes. 4 parcelas de 3,25 centavos. 4 de 3,25, tricoline e manga curta, desculpa. De vez em quando você esbarra numa pessoa ou outra, porque a loja tá cheia. A loja inteira, metade da loja nós passamos pra 16 reais. Qualquer peça. Qualquer peça. Vou mostrar uma rapidinho, vem cá, Moisés. Se eu me engano, eu vou pegar uma aqui, dá licença. Aqui, eu vou pegar essa aqui, ó. Aqui, manga longa, ó que bonita essa camisa. Manga longa. 4 de? 4 de 4 reais. Quinzenais. Quinzenais. A cada 15 dias você paga uma. Todo esse setor da loja. Legal. Pega a chaplente, pode sair na nossa frente, porque realmente, olha, é grande a loja, tem que aproveitar o tempo. Eu vou passar por aqui. Passei, opa, passei até na frente do ventilador, fez um barulhinho no microfone, mas não tem problema. Deixa eu mostrar aqui um lançamento, olha. Women Kids Boys. Boys will be boys. Women Boy Shirts. Muito bem. Tá aqui, ó. A partir de 8 reais. Tem uma variedade muito grande, é só você escolher. Tamanho da PMG. Agora tem igualzinha? Pode comprar pro papai e pro filhinho pra ficar igual aquele parzinho de vaso? Positiva. Legal. Aquele papai que é transado, fio tinto, maravilhoso. Todo mundo já conhece a sua qualidade. Quatro parcelas quinzenais de R$ 4,50. E pro pessoal que vai viajar? Vamos fazer essa bolsa. Isso aqui é loucura. Pra quem vai viajar, quatro parcelas de R$ 7,00. Tá aqui. Camisaria Women, de segunda a sexta, das 8h às 19h. E o telefone aqui é? 221-8565. Endereço? José Paulino 812. Feliz Natal. Vem. E o telefone aqui é o telefone aqui é o telefone aqui.